Comece com R$30,00 e receba R$500,00 por mês de renda passiva. Renda passiva é aquele dinheiro que você ganha quando você coloca o seu dinheiro para trabalhar por você. E se você quer aprender como que você pode começar investindo R$30,00 e chegar a R$500,00, R$1.000,00 até R$2.000,00 de renda passiva com ETFs, fica aqui até o final desse vídeo. Opa pessoal, tudo bem? Meu nome é Nilson Dias, sou fundador aqui do projeto Família Investidora e aqui nesse canal você aprende a ter sua independência financeira através de investimentos com ETFs globais em moeda forte, o que te proporciona se aposentar 15 anos mais cedo com uma renda 3 vezes maior do que você teria com o INSS ou pelo menos o dobro da renda que você teria com fundos imobiliários e ações de dividendos e outros investimentos de renda fixa que são mais tradicionais e mais propagados aqui no Brasil. E lembra de curtir esse vídeo, de assinar o canal clicando aqui no quadradinho vermelho no cantinho da tela, ativar o sininho para você receber notificação dos novos vídeos aqui no canal. Toda quarta-feira e todo domingo às 19h tem vídeo novo aqui no canal para você conquistar a sua liberdade financeira e você se tornar mais uma família investidora, principalmente investindo através dos ETFs globais. E aqui nesse canal, para quem já acompanha a gente há algum tempo, sabe que o nosso ativo principal, o que a gente mais gosta de trabalhar, principalmente de indicar para os iniciantes, são justamente os ETFs globais, porque esses ETFs são uma carteira pronta. Eu já gravei alguns vídeos aqui falando do FWRA, que é a versão irlandesa do ETF World 11 ou do VT, e o FWRA custa apenas R$30. E o mais interessante desse ETF é que ele é uma carteira global, completa, prontinha e montada para você começar os seus investimentos. Ele vai investir aproximadamente 60% nos Estados Unidos e 40% em países desenvolvidos e emergentes, inclusive o próprio Brasil. Quando você começa a comprar o FWRA, a primeira coisa que você vai perceber é que ele é um ETF de acumulação, ou seja, ele não paga dividendos na sua conta. Então Nilson, mas lá no início do vídeo você falou que eu ia investir R$30 e ia ganhar R$500 por mês. Como que eu vou ganhar R$500 por mês se esse é um ETF de acumulação? Ele não paga dividendos? Então, a gente tem que separar a nossa viagem até o uso fruto, ou até viver de renda, em três partes. Para você acumular o maior patrimônio possível, gastando o menor dinheiro possível, e que isso aconteça da forma mais rápida possível, eu desconheço outro instrumento que vai ter uma rentabilidade tão elevada quanto os ETFs com o mesmo nível de segurança. Você pode me falar que tem um conhecido ou que tem algum influencer que está conseguindo aí 30%, 40% de rendimentos ao ano, fazendo seleção de ações de dividendos, stock picking, ou fazendo uma carteira de gestão ativa, em que ele fica escolhendo os ativos. E pode ser, sim, que tenha influencer conseguindo 30%, 40% ao ano. Só que o John Bogle, ele é muito veemente em falar da regressão à média. Então, essas pessoas não têm 30%, 40% todos os meses do ano. Na hora que despenca, despenca 60%, 70%, e aí, quando a gente vai ver a carteira dessa pessoa no longo prazo, ele ficou na média. Então, a estratégia que a gente usa aqui no canal não é de conseguir ganhos pontuais muito acima da média. A nossa estratégia é, ficando na média, você vai superar a média das pessoas. E com o FWRA, você consegue fazer isso. Como ele é uma carteira completa, você vai comprar ele todo mês, mas, obviamente, para você comprar R$30,00 por mês de ETF, que é o valor dessa cota hoje, acaba que não compensa por conta do custo de corretagem. Esse ETF específico, você só consegue comprar na Interactive Brokers, por exemplo. Se você quiser comprar a versão brasileira desse ETF, cuja sigla é WRLD11, você consegue fazer isso a partir de R$97,00. E você já deve ter minimizado a aba do vídeo aqui, e você deve estar olhando o gráfico do UORD11. Não precisa, eu vou mostrar ele para você aqui. Preste atenção, esse ETF começou em 2021. Então, você pode olhar para ele e falar assim, Nilson, você está pedindo para eu investir num ETF que teve um retorno negativo de 2021 até hoje? Esse ETF estava R$104,00 e hoje ele está R$97,00. Isso depois de muitos anos, depois de três anos. Por que eu investiria nesse ETF? Bom, primeiro, você está olhando uma janela muito pequena para esse ETF. O ETF VT, ou o Índice Mundial, que é um índice que já tem mais de 40 anos, a rentabilidade média dele em reais supera os 15% ao ano. Sendo que nos últimos 10 anos, ele ficou aí com uma rentabilidade média de 18% ao ano. Quando a gente também coloca nessa conta a variação cambial. E o UORD11, esse ETF, o Investor Global Equities, ele faz exatamente isso. Ele vai acompanhar a valorização da cota e também a valorização do real frente ao dólar. Acontece que de 2021 para cá, o dólar caiu de R$5,80 para pouco mais de R$5,20 no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui. Isso de fato pode acontecer com o dólar no curto prazo. Mas se você observa janelas de 10 anos, nunca o dólar se desvalorizou frente ao real em janelas de 10 anos. Então quando você escolhe montar uma carteira para se aposentar 15 anos mais cedo e você poder receber R$500 por mês, R$1.000 por mês, R$2.000 por mês, até mesmo R$5.000 por mês ou mais, como são a meta de alguns dos nossos alunos da família investidora, você precisa entender que você tem que fazer aportes recorrentes todos os meses durante pelo menos 10 ou 15 anos. E você encurta esse caminho sim se você tiver vendido um imóvel, se você já tiver uma carteira que você montou com fundos imobiliários e ações e achar que isso não faz mais sentido para você, e você quiser vender ou liquidar essas posições e montar uma posição em ETFs. Então cada caso é um caso, mas um ETF como esse, se você vai comprar apenas o VT, você precisa entender que ele é um ETF, que você deveria pensar nele para um horizonte de 10 a 15 anos pelo menos. E como esse ETF a gente pode assumir uma rentabilidade média dele de 15% ao ano, isso eu não estou descontando a inflação, eu estou pegando a valorização da cota, a valorização do real, e chegando aí numa rentabilidade nominal. Ele se mostra um veículo muito eficiente para a gente completar essa primeira fase da nossa jornada, que é sair do zero para um patrimônio de, por exemplo, 50 mil dólares ou 100 mil dólares, ou quem sabe até 300 mil dólares, 1 milhão e meio de reais, para que você consiga uma renda de 5 mil reais por mês ou de mil dólares. Para você conseguir os 500 reais por mês que eu te prometi no início do vídeo, você precisaria chegar num patrimônio de 30 mil dólares, ou equivalente mais ou menos a 160 mil reais. E você consegue isso juntando 5 mil cotas do ETF FWRA. Isso se você fosse comprar tudo de uma vez na data de hoje, ou seja, você fosse pular uma etapa e fosse direto para uma carteira fase 3, aonde o seu salário de usufruto fosse ali 500 reais, que na minha opinião não dá para nada. Agora, e se você aportar, você comprar, por exemplo, 10 cotas do FWRA todo mês, esse ETF vai sair de 6 dólares, que é a cotação dele hoje, para 12 dólares. Só que não vai precisar sair do seu bolso o equivalente a 5 mil cotas do FWRA. Vamos entender isso aqui olhando a nossa planilha de aporte e rentabilidade. Nessa planilha aqui, a gente está usando uma taxa nominal de 15%, que foi a média do ETF FWRA, ou do Índice Mundial, ao qual ele segue, nos últimos 40 anos. Com aportes de 300 reais por mês, você levaria 164 meses para chegar no patrimônio de 150 mil reais. Esses 150 mil reais poderiam te proporcionar uma renda passiva de 500 reais por mês, utilizando a regra dos 4%. Eu prefiro fazer todos esses cálculos utilizando dólares e não reais. Por qual motivo, Nilson? Primeiro, se você pensa em dólar, por mais que você viva num país onde você gasta o seu dinheiro em reais, você tem que pensar como o gringo. No longo prazo, o dólar sempre vale mais do que o real, porque os dois países têm meta de inflação diferentes umas dos outros. Então, daqui a 10 anos, por exemplo, muito provavelmente, pelos estudos que a gente já teve acesso, o dólar estaria pelo menos 7, 8 reais. Então, imagina que a gente fizesse essa conta de novo, que eu fiz agora, só que toda em dólares. Nesse caso, a gente utilizaria uma taxa real de 7% ao ano, que é justamente o que o ETF VT tem rendido anualmente em dólares, com aportes de 100 dólares por mês, o equivalente hoje a mais ou menos 520 reais. Você levaria aproximadamente 177 meses para acumular o patrimônio de 30 mil dólares, sendo que o que saiu de fato do seu bolso foram 17 mil dólares. Então, o seu capital dobrou em dólar praticamente. Só que quanto vai estar o dólar daqui a 180 meses? Bom, só Deus sabe, mas se a gente observar o que já aconteceu com o plano real nos últimos 30 anos, a expectativa é que daqui a 180 meses o dólar estivesse pelo menos na casa dos 7, 7,50. Então, utilizando o dólar a 7,50, você teria aí um patrimônio total acumulado de 225 mil reais. Como a gente, nesse exemplo aqui, está usando uma taxa real, esses 225 mil reais, eles teriam o poder de compra de hoje, porque a gente já descontou a inflação quando a gente utilizou uma taxa real do ETF VT, até bem conservadora, de 7%. E pensando aqui em praticamente 15 anos, também utilizamos uma taxa bem conservadora do dólar se apreciando cerca de 2,50 reais frente à cotação de hoje. O objetivo desse vídeo aqui não é cravar em qual vai ser a cotação do dólar, nem qual vai ser a rentabilidade do VT, porque nos últimos 10 anos ele realmente tem tido uma rentabilidade nominal em reais de 18% ao ano, o que é bem fenomenal. Mas o objetivo desse vídeo é te mostrar que existe um ETF que custa apenas 30 reais e que você pode comprar esse ETF todos os meses, e mesmo aplicando um valor muito baixo, como os que a gente usou aqui no exemplo, 300 reais, 500 reais por mês, você chegaria numa renda de 500 reais por mês ou de 100 dólares por mês. E se você almeja voos mais altos, se você quer chegar numa rentabilidade lá na frente, numa renda passiva de 500 dólares, de mil dólares, ou você vai ter que aumentar o seu tempo de aporte, ou você vai ter que aumentar a sua taxa de juros, e aí você teria que inserir outros ETFs além do FWRA ou do VT ou do World 11. Na carteira da família investidora, além do núcleo passivo, a gente insere ali de 3 até 5 ETFs que a gente chama de satélites, que eles vão trabalhar com fatores ou filtros para trabalhar ali com estratégias que possuem evidência científica de que vão te entregar um resultado maior do que você teria apenas investindo num núcleo passivo tão amplo como é o ETF VT. Mas para você, que é apenas um seguidor aqui do canal ainda, não é aluno, você pode sim começar com o ETF VT, o World 11 ou o FWRA, se você quiser ir para o ETF irlandês, que ele é o melhor dos mundos, não tem imposto de soberança, e ele tem apenas 15% de impostos sobre dividendos, ao contrário de 30% em cima de impostos sobre dividendos, que incide em cima de ETFs de REITs, ETFs de ações americanas e até mesmo ações americanas individuais, que o pessoal fica falando aí para vocês comprarem, Microsoft, Apple, tudo isso incide em 30% de impostos sobre dividendos. O FWRA vai te livrar disso, reduzindo em 50% a sua carga tributária em cima de ETFs e reduzindo em 100% a sua carga tributária de sucessão familiar em caso de morte. Os nossos alunos, além de um núcleo passivo composto ali por 2 ou até mesmo 3 ETFs, eles trabalham também com satélites, com fatores. Alguns dos nossos alunos conseguiram rentabilidades em dólar acima de 20% ao ano. Teve aluno conseguindo 28%, 44%. A gente não quer dizer que isso é uma média, uma vez que a gente sabe que a média do ETF VT é em torno de 7% ao ano real, ou talvez em torno de 9% ao ano em termos nominais. Só que quando a gente olha esses ETFs em reais brasileiros, a gente vê sim uma carteira como a nossa, que tem um núcleo passivo e tem ETFs de fatores como satélites, chegando aí a alcançar uma marca de 21% até mesmo 25% ao ano em termos nominais, sem fazer o desconto da inflação. A minha dica é, comece o quanto antes, baixe o aplicativo da Númade Global, use o cupom FAMÍLIA para você conseguir até 20 dólares de cashback no seu primeiro câmbio, ou você pode começar pela corretora Avenue também, que já aceita aportes menores de 200 reais por mês, ou se você for um usuário um pouco mais experiente, você pode ir diretamente para a Interactive Brokers, que é a melhor corretora, que vai te dar acesso aos melhores ETFs, que são os ETFs irlandeses, e aí você pode começar com o FWRA. Qualquer dúvida, deixe o seu comentário aqui embaixo, fala o que você achou desse vídeo, se você tem alguma sugestão para a gente incluir em uma versão atualizada, ou se você tiver até mesmo alguma sugestão de vídeos novos aqui para o canal. Lembra também de deixar o seu joinha, assinar o canal, ativar o sininho para você ser notificado, toda quarta-feira e todo domingo tem vídeo novo aqui no canal, sempre às 19h. Transcrição e Legendas Pedro Negri